salve rapaziada seja bem vinda mais hoje estamos aqui no brasil vamos estar pagando de policial forgado novamente mas hoje eu estou aqui na cidade como policial é como posso dizer do exterior não estou caracterizado como policial da cidade estou com policial do exterior então o pessoal vai estranhar com você é isso que eu quero ver qual vai ser a reação do pessoal todo caracterizado aqui se liga daquele jeito pronto para começar a regaçar na cidade fazer a barra rapaziada rapaziada espera isso aí vou fingir que tô mutando mas tô esperando faz hora esses caras sair de lá dentro não sai mesmo cara não sai 7 minutos aqui paradão e os caras não saiu agora tá lá dentro do tempão não sai eu tô trocado de roupa a ver oi ó doido mas para com a moto lá dentro da loja com a moto dentro da loja tem tem capacidade isso parar e comer a oportunidade para os caras roubarem fora aí eles não dá a mulher da moto seu primeiro que os outros dois para dentro faz hora eu vou lá dar uma cacetada aí a doença cara velho porque não é porque eu tô ouvindo tô ouvindo tô ouvindo 585 é o cara foi para lá a mentira que o cara não é dono desse cara lá não tá meu de longe cara saiu lá de dentro rapaziada tem mais um lá dentro que ele achou que sou polícia mesmo tá de sacanagem peraí esse maluco faz horas hoje a pé tá devendo com certeza tá devendo olha foi embora o cidadão vazou o outro para lá não mano tô ficando paciente que esse cara que tá lá dentro é só botar roupa o outro vindo correndo de lá voltando correr o outro tá tocando de roupa ainda fala eu tô ficando irritado com esses dois a bebê não me enrolou tudo boa tarde boa tarde do carro não não tinha pegado falar com vocês dar para esse mano brava lá boa tarde mano brava boa tarde meu chefe o senhor que é o dono do veículo que tá estacionado não tô a pé aquele automóvel que tá ali na cara tem um moto eu nada foi rapaziada a era daquele cara que saiu merda velho que merda fique à toa à toa a saca à toa aqui não mano o carro era do primeiro estava devendo falei agora filha então no carro carro cidadão que entrar lá ó para o bora policial do exterior a procura de milhares a chave tempo forgado achar o forgado o tempo rumo da praça que lá para esse rumo da praça que mas pra comida vem o outro para alçar a moto vou ver se estudar moto aqui vai demorar para sair também porque pelo amor de deus aqueles caras lá do carro tá mal o pai o automóvel do senhor boa noite quem quer a moto aí por gentileza a moto é minha doutor é fila da puta vai roubar minha moto vai não conseguiu bandidinho bandidinho bote aí seu polícia é o bandido eu não tenho tempo esqueci bandidinho vaza daqui antes que eu preste rapaz vaza é é policial mesmo seu policial sua policiais disfarçado que não sou policial do exterior pode pá e se por acaso eu tiver com algo de ilegal na minha mochila que você vai fazer a gente resolve brincando tenho nada não pode até revistar aí tá tranquilo você falou tá falado ó mas criança só criança começou como é só quanto tempo que você tá na cidade esses essas criancinha randola criança aquela azeita fazer de ajuda é alguma coisa policial tá tudo tranquilo só dando uma vistoriada tudo bem para morreu ali no camão e aí eu vou falar daqui que vocês vão dar esse burinho vai arrumar outro cara vazou velho os cara nem deixou abordar o cidadão da moto velho tá difícil tá difícil ser polícia do exterior hoje hein nossa cara cara que 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 foi isso aí vocês entraram na frente do meu automóvel aí é que a cara vai dar o fundo sacanagem mandaram olha xingar respeito não boa noite senhor tudo bom com o senhor boa noite tudo certinho com o senhor aí tá com alguma dificuldade aí tô vendo o senhor está meio alterado tudo querendo embora aí tá consegui entrar no carro tá nervoso tentando entrar no carro aqui mas tá bugado não tá conseguindo a garra do senhor é meu tem documento aí dias reabilitação é então tá bugado tentando entrar poxa conseguiu acho que o carro não gosta de você não é né agora foi o a falou senhor reconheço cara velho o cara o cara deve falar nossa quem é esse doido aí com o carro filé de polícia falando que a polícia cara precisava de uma algema pela mão é você dinheiro até comprar uma acredita nem roda puta foda trabalhador com sede você vai não é isso aqui não vou fazer gente trocando roupa ali vazado aqui agora tá bom boa noite senhores por favor senhores fugiu fugiu pelo amor de Deus ninguém me dá atenção não será que tem uma cara de palhaço é que eu tocar de palhaço só pode quem para ninguém me respeita não parei eu não pareço policial não parei estão policial agora é só um cara vou denunciar para pontei como denunciar sacanagem cara é foda ser polícia que ninguém te respeita né muitos anos de estudo para mim se tornar um profissional o que que tá acontecendo tarde senhora boa você tá querendo botar meu carro que eu acabei de botar aqui o que acontece senhora o carro está parado esse estabelecimento é meu e eu vou encher meu carro de coisa uai acabei de botar aqui para abastecer o carro senhora primeiramente o estabelecimento pode ser da senhora mas a calçada da prefeitura senhora está parado na calçada da prefeitura está errado tá vendo essa linha vermelha aqui ó não pode tomar automóvel aqui na frente é uma faixa de pedestre é mas eu não tô na faixa de pedestre não aqui ó tá atrapalhando é a calçada da minha empresa o cidadão cidadão passa por aqui ó olha ali ó tá bom tá bom você já multou tá bom obrigada pode tá mutado rapaz deu atenção não você viu sem indignação falando rapaz policial tem respeito aqui não não tem respeito falta de respeito tem que ser mais bem tratada mas policial eu tenho muito para não é sério a cana é só a cidade porque o que que o senhor tudo bom desgraça que é essa desgraça que a polícia você respeita polícia você respeita polícia a ser fim de quem entendeu cheguei na humildade aqui ó para tocar ideia com o senhor o senhor tá me chamando desgraça tá louco maluco acabou o drama posso falar eu não tô tampando na sua boca se respeita rapaz que eu tô tranquilo hoje eu tô calmo também é o calmante tudo bem que eu tô tranquilo primeiramente boa tarde tudo bem com o senhor cidadão boa carinho como é que vai notei que tem alguns veículos aonde os pedrestres passa isso é errado cidadão você concorda mesmo parte do momento que eu comprei o bar aqui o perímetro dele é meu né positivo o senhor está então se eu quiser eu posso deixar aqui em cima aqui posso deixar lá do outro lado em cima dessa árvore quesito só só e quando eu falar o senhor fica quieto que o polícia caiu entendeu você não me manda calar a boca não viu o senhor não é meu pai o senhor está errado em um quesito tá gaguejando por que a calçada não é da prefeitura a calçada é da prefeitura o senhor é da prefeitura falou certo porque o perímetro aqui do bar é meu então o bar é meu e é o perímetro dele também então não é nada a prefeitura é tudo meu negativo o senhor está errado a calçada da prefeitura e o senhor não pode parar o automóvel o senhor não pode parar o automóvel em cima da calçada entendeu eu vou avisar o senhor uma vez ou o senhor tira os veículos da calçada ou vai dar ver multa para o senhor você entendeu eu estou dando autorização aí ó viu aí ó aqui ó eu estou dando a utilização pode deixar os veículos valeu tá falando que que tá falando aí que deus e deus que lhe deu deus ele deu eu tá de parte olha olha amigo o senhor quer ir para o passeio ou você quer ir para o passeio tá falando com o que tava comigo me leva que é para o passeio que passeio passei o pau na tua cara você tá brigando com a minha cara você tá com zero respeito em a polícia aqui ela só cara eu vou estar aqui eu quero que eu sou o cara agora desculpe aí foi por causa da dano meu irmão você tem amizade só com a fada comigo não viu esquisitão mas eu não tô tô falando pronto então pronto aí você tem amizade só com ela só esquisitinho você polícia desculpa aí a bota tudo da dano os cara tá me tirando com o palhaço vambora rapaziada a saga do policial do exterior furgado continua tá difícil de achar alguém para ela não quer hoje hoje apareceu um cara dentro do meu carro vocês viram pareceu um cara feira veio tá alô e os cara para o cara apareceu dentro do meu carro aí o carrinho cromadinho acho que não parece de polícia não mas é o que eu tenho para andar no momento então vamos embora acelera acelera o tema opa vamos ver se foi vou te mandar um zap ele chegou aí ou não está novoar os cara preso lá os cara preta perto cá os cara preso lá dentro os os cara brigando já vem abriu o rolar preso olha hoje pediram a tirar o carro nem pediu não é é o que eu tava no carro da porta a porta e morreu mataram não só choque morreu ali ó como troca o botão de rapaziada, procurando uma oportunidade pra gerar um RP de qualidade, que os caras não geram mano, é foda né não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal compartilha pra aquele seu amigo assistir um videozinho de qualidade todo dia aqui no canal deixa eu rapaziada valeu, falou e fui tchau tchau